Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim Não me sinto só, pois Sua graça achou em mim morada E me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim Por isso eu canto Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba agora eu posso dizer o que sinto E o Teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve, pois o Teu fardo é leve, é leve Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, é leve Descanso e encontro em Ti Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve, é leve Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba agora eu posso dizer o que sinto Aba mesmo sem merecer, sou filho Sou filho, sou filho, sou filho Sou filho, sou filho, sou filho Sou filho Sou filho Aleluia Sou filho O fogo é suave E o teu fardo é leve É leve E descanso Eu encontro em ti Sim, é leve É leve Seu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso em convite Pois o teu fardo é leve É leve E o teu fardo é leve Aleluia Aleluia E o teu fardo é leve E o teu fardo é leve E o teu fardo é leve